Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui o nosso operador No vídeo passado a gente terminou a jornada segundo o sonho Aí pegamos o nosso operador, que é o Tenon, que manipula os orframes E pegamos a nossa lente, escolhemos a lente aqui Escolhi a Zenuri, que eu vou mostrar aqui Agora a gente já consegue abrir essa porta aqui do meio E o Tenon ele controla os... Olha o pet dormindo aqui O Tenon é aqui, esse garoto aí Ele controla os orframes, na verdade os orframes são controlados pelo operador Nessa máquina aí No vídeo passado eu ainda fiz aqui, coloquei uma cor, vamos ver aqui Consegue mexer no foco e na aparência Eu deixei nessa aparência aí, mas depois eu vou mudar o corredor do andamento do jogo Então eu vou pegar trajes e itens pra ele Mas a princípio aqui tem as duas... Então aqui é o foco, que é o foco da lente Aqui são cinco escolas que temos E cada escola tem uma habilidade diferente Que ajuda o personagem do orframe As habilidade pode ser aprimorada com o uso dos pontos de foco Que a gente ganha durante as missões Cada missão, a gente fazendo... Nas missões aparece lá o foco de lente Derrotando lá alguns inimigos aparece o foco de lente Aí a gente pega o... vai lá perto do foco de lente E aí ele tem uma contagem regressiva lá Que aí durante esse tempo aí a gente... quanto mais inimigo a gente derrotar Mais ponto pega, né? Então aqui eu havia escolhido a Zenuriki Porque a Zenuriki ela auxilia na... na energia, né? E ela ajuda também o farm de relíquias Vou escolher um personagem e vou colocar Aqui a aparência, né? Que é onde a gente consegue mexer, né? Aqui eu já mexi, pode mudar a cor do traje, tá vendo? Eu vou tirar esse vermelho aí que eu não... contorno Mexer no cabelo Aí mais pra frente quando a gente for fazendo as missões Aí vai aparecer mais uma aba aqui que é o... é a arma dele Mas por enquanto ele não tem Aqui, pra mim, aqui 280 de foco de lente De ponto de foco de lente que eu posso pegar diário, né? E eu acho que isso aqui aumenta a decorrer do... do andamento, né? E... e dos pontos que a gente pega lá no... pras escolas Eu vou mostrar aqui como instala A gente vem em... em arsenal Eu vou... eu não vou deixar no... no seminário não Porque é mais específico pra sobrevivência, né? E... e interceptação Eu vou... eu vou instalar no Frost Aqui no Frost eu faço quase todas as missões com ele por enquanto, né? Porque até enquanto eu não pegar o... o Sprime eu vou usar os... os normais mesmo Pra... pra mostrar os vídeos, né? Nos vídeos Eu só vou começar a pegar o... o Sprime Depois que eu fizer a jornada... o sacrifício Que eu vou pegar o Excalibur Umbra E vou... já vou ter as cartas Umbra pra... dar um OP, né? A gente tá lá aqui no Frost A gente vem aqui em aprimorar Aprimorar Em ações Aí aqui a gente seleciona Só tem ela mesmo por enquanto Depois a gente tem que fazer umas missões no Idol Low pra... pra pegar... as lentes, né? E a gente pode tá fazendo também... pegando as lentes normais e transformando, né? Mas aí gasta itens, né? A gente vem aqui, ó... instala Aí aqui tem a opção, né? Essas daqui eu só tenho essa, né? Que eu ainda não fiz Eu fiz a missão no vídeo passado Na jornada, né? E as que eu tenho aqui é tudo, né? Pra comprar pro Platina Por enquanto eu não vou comprar, não E com o tempo a gente vai... pegando as... as lentes maiores, né? Que é dessas aqui, ó... elas... Essa aqui converte 1.25, né? De afinidade Aí aqui... essa aqui são as grandes... essa é a média, né? É a lente pequena, comum, né? E essa é a lente de Odilon, que é a grande Ela já converte, ó... 2.25 de afinidade por... e aqui, ó... São... um, dois, dois... São cinco escolas, né? E cinco lentes Cada escola é uma lente, né? Tem uma lente Aí a gente tem que pegar todas pra upar, né? Essas são as médias Essas aqui, ó... são as superior, né? Ela já é superior a essa daqui Que a gente ganhou lá do... na jornada Ela converte 1.75 Essa já a do Odilon Já é mais... maior, né? 2.25 Vou botar aqui a lente, né? Que eu tenho Depois a gente vai... eu vou fazer um vídeo mostrando a gente pegando mais lente Instalada com sucesso Aí ela aparece aqui, ó... ela vai sempre aparecer aqui Quando a gente coloca o... uma forma Aí zero nível Ela some até voltar ao nível 30 Agora eu vou mostrar aqui A gente também... ah... a gente pode também colocar nas... nas armas aqui, ó... Eu vim ações Deixa eu... o Odilon E aqui, ó... vem aqui Aí pode estar instalando Eu não tenho ainda, não vou instalar Por enquanto, né? Pode estar instalando aqui, ó... Quando tiver bastante já... nível... Quando tiver bastante que a gente recolher lá nas missões Aí vai aparecer aqui Aí pode estar escolhendo Em todas, ó... aqui, ó... essa aqui também A gente vem ações Aí coloca aqui, né? Mesma... mesma coisa Se eu não me engano, acho que dá pra colocar na... na Artwing também Essa aqui tá... tem que botar uma... fazer uma build pra essa aqui, né? Ações também Aqui a gente pode... eu... eu gosto de fazer todas em... uma lente só Mas conforme aí vocês vão pegando aí as lentes diferentes Pode... pode botar uma lente... vamos dizer... a Zenuriki no... um personagem A Unaru... ou a Naramon, né? A Naramon, né? A Naramon tem a outra lá... em cada um... que aí vocês vão um plano... é... Bem dizer... todas de uma vez, né? Na próxima eu vou tentar pegar uma Zenuriki pra botar em todas Mas a que vier eu vou... eu já vou instalando nas armas que eu vou... que eu gosto de usar Deixa eu ver aqui na Artwing... isso... ó... a gente consegue instalar nas Artwing também, ó... ela tem que estar no nível 30 pra gente instalar... todas as armas, né? Ó... nas armas... acho que... nas armas também do... da Artwing... acho que só não dá pra instalar nos patch... nos patch... acho que não consegue... ó... não tem... nem o patch... nem os ajudantes aqui, né? que a gente tem... mas já dá pra colocar em quase todas... já... eu vou fazer uma missão aqui só pra vocês verem... ó... aqui ó... Anota que a gente tá na... a gente tá sem nível aqui agora... então eu vou fazer uma missão... a missão que eu... que eu acho maneira pra... que upa bem rápido... é a missão lá em... e drone, né? em Sedna... tem as missões de... santuário também que... que ela upa rápido... além das armas também... eu acho que a arbitragem também... upa rápido... depois eu vou mostrar... nessas missões... quando eu tiver o Sedna aberto... e depois eu vou fazer uma... um santuário aí... uma missão do santuário... pra gente... tá vendo... como que... upa rápido... por enquanto eu vou mostrar só um... uma missão aqui... rapidinho... só pra vocês entenderem... né? escolher uma missão aqui... que eu já tenho aberta... o ideal seria uma... uma defesa, né? uma defesa aqui... ela vai aparecer pelo menos umas quatro vezes... deixa eu fazer uma defesa... deixa eu fazer uma defesa... em Júpiter... fazer aqui em Júpiter... e vou mostrar rapidinho aqui... dar uma vasculhada aqui... que sempre tem sensor neurais por aqui... ó... nessa missão... vamos direto aqui... senão a gente perde tempo... a gente vai ter que derrotar o inimigo aí... vai aparecer o foco de lente... daqui a pouco... a gente vai ter que derrotar o inimigo aí... vai aparecer o foco de lente... daqui a pouco... já apareceu ali ó... aqui ó... aqui ó... a gente chega perto e começa lá a contagem... agora é hora da gente... ir derrotando todos os inimigos que puder... aqui dentro daquele prazo ali de 40 segundos... e aí os pontos vão aumentando... terminou a horda... vamos ver se consegue derrotar alguns... na volta né... ainda tem 18, 19, 17... já vou ali pra trás deles... e vai aparecer daqui a pouco... a quantidade de pontos de foco que a gente pegou... pegamos 264... e vai só juntando... a gente vai juntando bastante pontos... para ir colocando lá na escola... depois eu vou fazer um vídeo mostrando... enche o pano... daqui a pouco aparece outro foco aí... e quanto mais lente... mais pontos de foco... a gente consegue... nas missões né... dá uma adiantadinha... quando apareceu o foco eu volto... ó... ó... apareceu ali ó... ele lá... aí ó... tá vendo... é só a gente chegar perto aqui... e agora tem que detonar aqui todo mundo... dentro daquele período lá... de 40 segundos... né... e aí vai aumentando o foco... é sempre no final... eu vou tentar... terminar uma horda... e pegar o... eu acredito que... deixa eu ver lá... tem que ir rápido aqui... para aproveitar os 16 segundos ali... 3 segundos... ó... essa já aumentou um pouco... 329... né... sondern... ó... Então pessoal, fiz essa missão rapidinho só para mostrar como que é feito, aqui eu peguei os pontos de sindicato Tem os vídeos aí se quiser dar uma olhada de como fazer, escolher os sindicatos E aqui é o ponto da Zenuriki, está subindo a barrinha aqui, a gente tem acho que 200 e alguma coisa, 1000 de pontos para pegar, então diário A gente pode fazer bastante missões aí, deixa eu ver aqui, quando a gente tiver completado bastante pontos A gente vem aqui no operador e vem em foco, aqui eu tenho 814 de pontos que a gente ganhou agora A gente tem diário 284, ainda tem bastante para pegar aqui Aqui para eu liberar, acho que já está liberado Para eu começar a upar aqui, nota que cada energia dessa aqui tem uma quantidade de bolinha para ser upada Essa aqui tem 6, essa já tem 5 E para a gente desbloquear, deixa eu ver aqui A gente precisa de 25 mil ali, só para desbloquear Aqui de 50 mil, aqui de 80 mil, então a gente tem que fazer bastante missões para estar pegando o foco aqui, está vendo? Aí vai aumentando o foco aqui, conforme a gente vai pegando lá os pontos, fazendo as missões Então a gente vai aumentando os pontos e aqui a gente pode estar upando aqui, subindo Eu vou fazer mais algumas missões e quando eu tiver bastante pontos eu volto aqui para mostrar como que a gente... Então eu vou... esse aqui, esse vídeo foi mais para mostrar como inicia né Aí depois eu vou fazer mais um vídeo mostrando quando eu tiver com bastante pontos aqui Eu vou mostrar como que a gente libera aqui essas... aqui ó, está vendo? Essa aqui é 50 para desbloquear, essa 80 E a gente vai procurar desbloquear sempre as passivas, as habilidades passivas aqui ó Essa aqui ó, coletáveis de energia fornecem 25% de energia adicional durante 10 segundos E conforme ativar o pano aqui ó, as bolinhas, aí vai subindo essa porcentagem aqui No próximo vídeo eu vou mostrar né, quando eu já vou estar com bastante pontos Aí eu vou estar upando, desbloqueando o pano e vai aumentar, aí vocês vão ver que vão aumentar Essa aqui ó, reduzido em velocidade... o Void Blast é reduzido A velocidade diminui em 25% por segundo E... E é isso pessoal, é... Tá, e aqui ó, são as lentes né, que essa aqui a gente vai ter que upar mesmo procedimento Precisam de 50 mil para desbloquear, então a gente tem que fazer bastante missões Depois eu vou fazer um vídeo mostrando as missões que dropa bastante pontos né E por enquanto eu vou fazendo os pontos aí pelas missões Quando eu tiver com bastante pontos eu volto com outro vídeo Então galera, espero que tenha ajudado aí esse vídeo, vocês tenham entendido Qualquer dúvida deixa aí, pergunta aí no canal Não esqueça aí de... a gente tem um grupo no Discord aí com o pessoal aí maneiro jogando Juntos né, aí se vocês quiserem, se interessarem Pode estar se inscrevendo aí os inscritos do canal né, pode estar se... Eu vou deixar o... o link do Discord Para os inscritos aí do canal que quiser jogar com a gente E tirar dúvidas né, é... Pessoalmente... E... pode estar entrando aí que eu vou deixar o... o link Então galera, não esqueça de dar aquele joinha Se inscreva no canal Compartilha o vídeo né, com o pessoal, com os amigos E assista até o final do... do vídeo pra né, não perder as dicas né Então valeu galera, até a próxima